No dia 3 de novembro de 1999, no Murumbi Shopping, em São Paulo, uma de suas salas de cinema aconteceu um trágico atentado, onde foram feitas três vítimas fatais. E é sobre esse caso que eu vou te contar hoje. Gosta de casos criminais? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo aqui já pra você não esquecer depois. Comenta aqui depois o que você achar no final. E é isso aí, vamos pro caso de hoje. No dia 3 de novembro de 1999, um homem entrou em uma sala de cinema no Murumbi Shopping, em São Paulo, pra assistir o filme Clube de Luta, que estava em cartaz na época. Após aproximadamente 15 minutos de filme, esse homem se levantou e foi até o banheiro do cinema. Lá ele tirou uma submetralhadora 9mm de sua bolsa. Ele deu um tiro no espelho em sua própria direção. Ele então voltou para a sala de filme, se posicionou no centro da tela e começou a atirar na plateia que assistiu o filme. Infelizmente, nesse dia, foram feitas três vítimas fatais. Fabiana Lobão Freitos, de 25 anos, ela era fotógrafa e morreu na hora. O economista Júlio Maurício Zeimaites, de 29 anos, ele chegou no hospital com vida, mas infelizmente ele não sobreviveu aos ferimentos. E a publicitária Hermé Luisa Jatobá Vadaz, de 46 anos, ela também chegou no hospital com vida, mas também não resistiu aos ferimentos. Tiveram também mais cinco feridos, que foram feridos por balas ou estilhaços, porém eles ficaram fora de risco de perda de vida, eles ficaram bem. Esse homem, ele era um estudante de medicina, seu nome era Matheus da Costa Meira, de 24 anos. Matheus era filho de Deolino Vanderlei Meira e Alina da Costa Meira. Nascido em 4 de abril de 1975 e ele era natural de Salvador. Matheus era uma criança normal e tinha uma família normal também, sem nenhum relato de agressão ou que tenha sofrido qualquer tipo de agressão da parte de seus pais na infância. Sua família era de origem rica, eles tinham dinheiro. Então, o Matheus nunca sofreu por falta de nada na sua vida, nem de amor por parte da sua família e nem de dinheiro. Ele nunca passou nenhum tipo de necessidade grande na vida. Até seus 13 anos, o Matheus era uma criança normal, porém aí, a partir dos 13 anos, ele começou a desenvolver episódios de choro e de depressão. Ele teria dito pela primeira vez a sua mãe que queria se suicidar, que ele queria tirar a sua própria vida. Após isso, o Matheus fez um tratamento durante um ano com um psicólogo e teria surtido efeito. Ele tinha ficado normal, tinha voltado ao seu estado normal, porém, não passou muito tempo para ele voltar novamente a ter essas crises, esses episódios de começar a agir estranho novamente. Matheus começou a ter surtos extremamente agressivos contra a sua família e chegou a uma altura que ele já não queria mais fazer nenhum tipo de tratamento e ele também não queria mais tomar os seus medicamentos. Como eu disse, ele era agressivo com a sua família. Ele chegou a quebrar uma costela do seu pai e ele agrediu a sua mãe com socos, né? Acertou um soco no rosto da sua mãe. E o Matheus tinha uma irmã que ele era como se ele nem tivesse, ele nem falava com ela, eles nem conversavam. Ele tratava como se ela não existisse. Com 15 anos, o Matheus foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e após ele demonstrar esses episódios aí, meio de agressão, que ele não era uma pessoa totalmente no seu estado normal, a família americana que ele estava fazendo intercâmbio na casa, né? Os pais americanos dele lá, não quiseram ele mais na casa e mandaram ele de volta e a dona da agência de intercâmbio disse à família do Matheus que ele precisava demais de ajuda. A mãe do Matheus disse em uma reportagem que a partir dos 16 anos as agressões ficaram extremamente piores, ele piorou muito e ele estava extremamente agressivo. Então, um dos médicos que o Matheus foi, que eles consultaram o Matheus, ele disse à família que o certo era o Matheus não morar com eles porque poderia acontecer alguma coisa muito ruim, né? Em um desses episódios aí que ele tinha de agressão, ele poderia fazer alguma coisa que acarretasse aí uma coisa muito pior. Então, eles foram aconselhados a tirar o Matheus da casa. A partir disso, o Matheus passou a morar em São Paulo, aqui em São Paulo capital. Quando ele veio para São Paulo, então, ele recebia uma quantia mensal de dinheiro dos seus pais para ele poder sobreviver, né? Isso não era problema para eles. O Matheus, então, veio morar em um pensionato, né? Uma pensão, quem já morou em pensão. Eu já morei, então, a gente divide o espaço com outras pessoas e tem regras, né? Você tem regras para morar nesse local e o Matheus não se adequou muito a essas regras e ele teve uma briga com um colega da pensão, então, ele acabou sendo expulso de lá. Após esse episódio, ele disse novamente para sua mãe que ele queria se matar e, então, ele foi enviado pela sua família a morar em um apartamento sozinho. Nesse novo apartamento, o Matheus voltou a causar problemas. É dito que ele teria agredido um porteiro que trabalhava nesse edifício então, após isso, eles mandaram o Matheus para um outro apartamento e esse apartamento foi o que ele residiu até a data dos fatos que ocorreram no cinema. O Matheus fazia faculdade de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. No fim do primeiro ano da faculdade, o Matheus foi para Salvador passar férias na casa da sua família e lá ele tentou suicídio com um bisturi ele cortou os pulsos, mas ele foi socorrido e não foram cortes profundos. Então, no início do segundo ano do Matheus, a mãe dele foi até a faculdade. Lá ela disse à direção que ele estava tendo episódios de depressão. Então, ela foi encaminhada para o serviço de assistência ao estudante. Então, lá ela pediu ajuda para a faculdade ajudar o Matheus em questão do tratamento e eles disseram que eles não poderiam fazer nada porque o Matheus era um aluno brilhante e eles não podiam obrigá-lo a aceitar o tratamento, né? Ele teria que aceitar de vontade própria. O Matheus, ele tinha alucinações. Ele teria dito em um episódio para sua mãe que ele chegou no apartamento e tinha alguém na janela do outro prédio mirando nele com um laser de uma arma. Ele disse também que ele foi em uma loja e nessa loja as pessoas atiravam nele, porém ele saiu correndo, então nenhum tiro pegou nele. Ele tinha delírio de que as pessoas filmavam ele pelo buraco das janelas e os buraquinhos da porta do apartamento. Então, ele pediu em um episódio também para o pai dele que cobrisse todas as janelas e os buraquinhos da casa porque ele não queria ser filmado. Então, ele era uma pessoa que tinha realmente várias alucinações e ele tinha aí alguma doença mental, né? Para ter essas alucinações todas. A família do Matheus, eles prestaram todo o apoio para ele que eles puderam como família. Eles levaram ele várias vezes a fazer tratamentos, mas o Matheus não aceitava mais. Ele era muito agressivo, como é dito. Então, chegou uma época que ele já era um adulto, então eles não tinham muito o que fazer. A mãe dele sempre ficou ali muito do lado dele, tentando ajudar o pai dele, mas eles também tinham medo dele por ele ser realmente agressivo. Então, é dito que a família, eles fizeram de tudo o que eles puderam. Ele não aceitava mais tomar remédio, ele não aceitava ir aos psicólogos, então ele não aceitava mais nenhum tipo de ajuda. Porém, chegou uma altura que ele teria que tentar se ajudar e não era o que acontecia. É dito que durante o episódio dos tiros, o Matheus, ele caminhava pela sala do cinema com a arma em punho e ele atirava e, por vezes, ele parava, observava o filme, assistia algumas cenas e voltava a dar alguns tiros. Após aproximadamente 30 disparos que ele teria feito com essa submetralhadora, um homem que estava sentado próximo, assim, abaixado, ele percebeu que o Matheus, ele teve algum problema com a arma, ele não soube especificar o que é, se a arma engasgou ou se acabou o pente, eu não entendo de arma, mas se acabou as balas, ele teria que trocar e colocar mais balas na arma, mas ele disse que quando ele percebeu que o Matheus estava com uma certa dificuldade ali com a arma, ele avançou no Matheus, então ele foi imobilizado nesse momento. Depois de preso, o Matheus disse aos policiais que ele precisava matar alguém, que as vozes diziam isso para ele, que ele precisava matar alguém. Um policial relatou que o Matheus era sempre muito calmo, que ele estava sentado como se ele estivesse bebendo uma água na casa dele, ele extremamente calmo, que ele era calado, e ele só respondia quando ele era questionado. Ele disse também que o Matheus, ele não tinha nenhum tipo de reação, quando ele diz que presos, quando são, que bandidos, quando são presos, eles apresentam nervosismo, às vezes arrependimento, às vezes ficam visivelmente abalados, calados, porque passa ali a adrenalina na hora, e isso ele disse que não acontecia com o Matheus, e ele disse que o Matheus estava visivelmente drogado, ele também teria consumido drogas nesse dia. É dito que o Matheus comprou essa arma de um mecânico. Esse mecânico tem, eu vi duas reportagens diferentes, mas em uma delas fala que o Matheus teria sofrido acidente com o carro dele, que era automático, então ele teria contratado esse mecânico, por vezes dirigir para ele um outro carro que a seguradora tinha dado para ele, que era um carro que não era automático, então ele não sabia dirigir esse carro direito. Então ele teria pedido para esse mecânico, às vezes dirigir para ele esse carro, então esse mecânico, que foi a pessoa que forneceu a arma para ele. Ele teria pago 5 mil reais por essa arma, e ele não especificou que arma que ele queria. Ele disse para o mecânico que ele queria uma arma potente, que desse vários tiros, mas ele não especificou qual era. É dito também que o Matheus só não fez mais vítimas fatais nesse dia, porque ele não tinha habilidades de manuseio dessa arma. Como ele pegou a arma um dia antes do crime, ele não teve tempo para treinar, para aprender a mexer direito com a arma, então ele conseguiu dar todos esses disparos, porém ele não acertou fatalmente mais pessoas, porque ele não tinha habilidade com a arma. Esse mecânico, ele nega qualquer envolvimento com o Matheus, ele diz que não tem nada a ver com isso, ele diz que nem forneceu essa arma para o Matheus, porém ele já foi preso anteriormente por porte legal de arma. A polícia encontrou 37 papelotes de cocaína no apartamento do Matheus, e ele não pagava o condomínio, já havia dois meses. Nas investigações, a polícia também descobriu que o traficante que fornecia drogas para o Matheus, era também esse mesmo mecânico, então eles já tinham ali algum tipo de relacionamento, que seja por drogas, mas eles já se conheciam sim. O efeito das drogas, mas a suspensão dos seus medicamentos teria potencializado aí a agressividade do Matheus, feito com que ele acabasse fazendo isso aí no cinema. Então o Matheus foi preso em flagrante, e cinco anos depois ele foi levado a júri popular. Os seus advogados alegaram que Matheus era semi-imputável, ele não possuía consciência parcial dos seus atos, e a defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, alucinações, aí ouvia vozes, tinha crise de agressividade, e além de comportamento estranho e muito solitário. O Matheus acabou sendo condenado a 120 anos de prisão em regime fechado. Os advogados de defesa tentaram, em vão, alegar a insanidade mental do Matheus, e argumentar que ele havia sido influenciado pelo jogo Duke Nukem 3D. Pessoas que jogam, me desculpem, eu não conheço jogos, eu acredito que seja assim que se pronuncia. Esse jogo teria, na sua primeira missão, uma cena de tiro dentro de um cinema. Então as alucinações, mas aí esse jogo teria influenciado o Matheus a cometer esse ato, e isso era o que a defesa iria tentar provar no tribunal. Só que não deu certo, eles não aceitaram esse argumento da defesa. Em 2007, eles reduziram a pena do Matheus para 48 anos e 9 meses de prisão. O Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo, até o presídio ser desativado no ano de 2002. Após isso, ele foi transferido para a Penitenciária 2, de Tremembé. E depois, no ano de 2009, ele foi transferido para a Penitenciária de Lemos Brito, em Salvador, por um pedido de transferência aí da sua família para ele ficar mais próximo aonde ele nasceu ali, aonde eles moravam, no caso. No dia 8 de maio de 2009, o Matheus tentou matar um colega de cela dele a tesouradas, com uma tesoura que ele usava ali para fazer alguns artesanais. Seria um espanhol, Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, que seria a possível vítima do Matheus. O Matheus foi autuado, então, por tentativa de homicídio. O motivo seria de que esse homem estava assistindo TV muito alta e isso teria incomodado muito o Matheus. Em 2011, então, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, absolveu ele dessa acusação de homicídio e foi considerada a tese defendida pela promotoria do caso de que o Matheus era inimputável, então ele não tinha consciência dos seus atos. Pelo fato de ele sofrer de doenças mentais aí, que foram realmente atestadas em laudos médicos. Com essa decisão, então, o Matheus foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde ele permanece até os dias de hoje. Enquanto o Matheus esteve preso nos presídios, ele trocou cerca de 49 cartas com a querida Alcione, que era como ele tratava. Alcione era uma detenta, nascida Antônio Alcione de Carvalho, e é dito que eles trocaram essas cartas entre 2001 e 2003. O Matheus, então, nessas cartas, ele manipulava a Alcione para que ela enviasse para ele tudo o que ele precisava na cadeia, desde cigarros, remédios, medicamentos, até objetos ilegais dentro da cadeia, como celulares. Ele chegou a pedir para a Alcione que ela pagasse mil reais para que o celular entrasse dentro da cadeia, né, que ela extorquisse ali, acredito eu, alguém, para conseguir que esse celular chegasse até o Matheus. A Alcione, ela era apaixonada pelo Matheus, declarada em cartas, e ele até a esnobava em algumas cartas. Ele dizia, eu já sei que você me ama, não precisa ficar dizendo isso toda hora. Então, ele acabava manipulando demais ela. Em uma das cartas, o Matheus, ele até pede para a Alcione para ela fazer uma mistura para ele com o medicamento Rivotril, e ele manda até uma receita para ela de como ela faria isso. Nessa receita, ele tinha as instruções até do preparo. Então, estava escrito assim, querida Al, quero que você faça uma mistura, ninguém mais pode fazer isso por mim. Ingredientes, 400 gramas de leite em pó desnatado e 200 comprimidos de Rivotril, 1 miligrama. Nessas cartas, o Matheus chegou até a pedir para ela também que entrasse em contato com advogados melhores para ele, e claro que tudo isso pago por ela, porque ele dizia que somente ela poderia ajudar ele a sair de lá, então ele precisava de advogados melhores do que ele tinha. Ele sempre chantageava ela com alguma frase assim, você me ama e precisa fazer isso, se você me ama, você faça isso por mim. Era sempre assim que ele falava com ela nas cartas. A Alcione, ela disse que ela fez tudo isso por solidariedade, compaixão e amor. Ela disse que gastou muito dinheiro, e tudo dinheiro dela mesmo. Ela disse também que num total, ela gastou aproximadamente 20 mil reais com o Matheus. Ela disse que ele sempre pedia coisas caras e de marca, perfumes caros, leite da melhor marca, então ela sempre enviava coisas para ele. Ela disse que deixou de corresponder o Matheus após algum tempo, quando ela começou a perceber que ela estava sendo muito usada por ele, e quando ela percebeu que ele seria um caso perdido. Bom, após mais de duas décadas, o Matheus, hoje então com 46 anos, pode ser que ele possa deixar a prisão beneficiado por um laudo médico. Atualmente ele está recluso, então, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador, na capital baiana, e ele foi submetido a um exame de verificação e cessação de periculosidade. Esse laudo teria então a finalidade de estabelecer aí se o Matheus pode voltar a conviver em sociedade, né? Se ele já está apto, se ele está normal para voltar a conviver na sociedade. De acordo com o resultado dessa análise aí, o Matheus encontra-se compensado, funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique a sua periculosidade. Então, assim, ele já foi considerado apto à desinternação. A juíza Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Abib, da vara de execuções, ela determinou então que fosse realizado um novo exame comportamental antes de decidir sobre a soltura do Matheus, atendendo, assim, o pedido da promotoria. A promotoria, então, informou que eles não iriam se pronunciar quando saísse o resultado do exame, devido a esse exame se tratar, né, de uma questão privada da saúde mental do Matheus. A saída imediata de Matheus, sem o processo gradual de desligamento, que inclua saídas temporárias, com devido planejamento e acompanhamento, pode ter consequências graves para si, para sua família e para a sociedade. Isso foi escrito pelo senhor Deolino, o pai do Matheus, em documentos destacados pela magistrada em seu despacho, determinando o novo exame. foi uma das coisas aí, então, que essa juíza enviou junto com o pedido de novo exame. E o promotor da área criminal, que acompanha o caso do Matheus, Antônio Vilas Boas Neto, ele também defende a necessidade de uma soltura de maneira gradual, né, então, em vez de eles, literalmente, soltar o Matheus de volta para a sociedade, ele teria que sair aos poucos, né, como os presos saem aí de saídinha, para ele poder ir se adequando novamente à sociedade, para ele voltar aos poucos, né, para trazer, como o próprio pai dele disse, mais segurança, né, mais segurança aí para a sociedade, para o próprio Matheus e para a família, para ele voltar a acostumar. Essas últimas informações eu encontrei em reportagens do ano de 2019, não encontrei reportagens muito diferentes disso ainda. E assim que a gente souber mais notícias sobre, né, o caso do Matheus, se ele vai ou não ser solto, né, aí, novamente, em sociedade, eu trago para vocês lá no Instagram, sempre venho atualizando vocês dos casos, então, não esquece de me seguir lá, arroba subsantos. E é esse o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. O cinema, que aconteceu tudo isso, né, a sala, que, infelizmente, teve aí esse episódio, eles fecharam, né, as salas, logo que aconteceu os episódios, e no ano de 2012, o cinema acabou fechando, literalmente, todas as salas, abrindo espaço para as novas, para novas lojas aí, nesse, nesse piso do cinema. Uma das vítimas que não foi fatal, eu li uma reportagem, esqueci de colocar aqui no roteiro, então, eu não vou me recordar muito ao certo de tudo que aconteceu, mas é dito que ele estava com a sua noiva no cinema, e um dos tiros acertou um dos seus testículos, então, ele teria ficado sem poder gerar, né, um filho, porém, em 2009 ou 2012, não lembro o ano direito, ele caçou a noiva por meio de fertilização in vitro, eu acho, eles conseguiram engravidar, então, eles têm filhos, não me lembro também se é gêmeas ou trigêmeas, mas eu sei que eles têm filhos, então, foi assim, uma história que, no final, teve um final feliz aí, de uma dessas vítimas não fatais. infelizmente, teve aí essas três mortes, e vai saber o que se passava realmente na cabeça do Matheus, né, tem muitos outros detalhes sobre o caso, mas, como eu sempre falo, não posso prolongar muito o vídeo, senão eu fico aqui falando sozinha. E é isso, gente, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.